Meus amigos, é o seguinte, segundo o Léo Santiago, a provável escalação do Vitória para enfrentar o Vasco no domingo é essa. Arcanjo no gol, na zaga, Camutanga e Reinaldo, na direita, Lepo, na esquerda, PK, volantes, Dudu, Willi Oliveira e Andrade, no ataque, Mateuzinho, Janderson e Alejandro, ele mesmo, né? Mas eu fiz a minha, a provável não, a minha escalação, eu fiz a minha, confira aí, ó. Então a minha escalação seria essa, no gol, Arcanjo, na zaga, Reinaldo, Zapata ou Camutanga, na direita, Lepo, na esquerda, PK, volantes, Dudu e Andrade, no meio, Daniel Júnior e Mateuzinho, e no ataque, Gamalho e Janderson. O Matheusinho poderia fazer ali a esquerda, como um meio atacante, um segundo atacante ali pela esquerda, pela ponta ali, certo? Correto? Então comenta o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva, um abraço, até a próxima e vamos, Leão!